Onde vós, linda negrinha, com esse teu desamor Emboras com tanta pressa, tem piedade, me tem dó Oh, anda pra cá que eu vou para lá, chegar-te pra que que eu vou para ali Oh, anda depressa, linda perfeição, não queira dar tréguas ao meu coração Não fujas com tanta pressa, nem te faças tão ingrata Sou senhorzinho do reino, não sou nenhum paparata Oh, anda pra cá que eu vou para lá, chegar-te pra que que eu vou para ali Oh, anda depressa, linda perfeição, não queira dar tréguas ao meu coração Hoje aqui te carecer da cachorra das mais horas, cara de rei, de macaco, tipo de rei das amoras Oh, anda pra cá que eu vou para lá, chegar-te pra que que eu vou para ali Oh, anda depressa, linda perfeição, não queira dar tréguas ao meu coração Sim, sim, sim ao meu coração Vai de ferreiro maldito, cara de chiminé Fazer coro aos crioules, que são formas do teu pé Oh, anda pra cá que eu vou para lá, chegar-te pra que que eu vou para ali Oh, anda depressa, linda perfeição, não queira dar tréguas ao meu coração Sim, sim 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 ao meu coração